Marina Silva visitou uma fazenda no município de Ipameri, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. Ao lado de assessores, a candidata à presidência da República conheceu a propriedade rural, considerada modelo pela Embrapa. Aqui, o sistema de produção integra pecuária, agricultura e floresta. O gado se alimenta do capim, que cresce entre as árvores de eucalipto e as plantações de soja, milho e girassol. Em 10 anos, a produtividade da terra aumentou mais de 10 vezes. Todo mundo imagina que produzir mais alimentos para alimentar, que é a segurança alimentar que vai alimentar o mundo, vai produzir, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. Isso não é necessário. Você pode produzir em alta escala e preservar também na mesma escala. E aqui a gente mostra isso, que é possível produzir e preservar. A candidata tem priorizado compromissos de campanha com produtores rurais. Marina tem destacado a importância da tecnologia no campo para ampliar a produção de maneira sustentável. A minha presença aqui é para dizer que queremos fazer com que o Brasil seja o país de maior rentabilidade no setor agrícola e de maior sustentabilidade do mundo. Marina Silva foi a primeira candidata à presidência da República a visitar Goiás desde que a campanha começou. No mesmo dia, Jair Bolsonaro, do PSL, esteve no interior de São Paulo. Ciro Gomes, do PDT, passou pelo Tocantins e Mato Grosso. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha em Belo Horizonte e interior de Minas Gerais. Álvaro Dias, do Podemos, visitou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba e deu entrevista para a Record TV em São Paulo. Henrique Meirelles, do MDB, passou pelo Rio Grande do Sul. Guilherme Boulos, do PSOL, teve agenda em Maceió.